Sou Jandira Feghali, médica, deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Sou biblioteca escolar porque é aí neste local onde há possibilidade de igualdade de acesso ao conhecimento sem discriminação. Sou biblioteca escolar porque também aí pode ser muitas vezes o ponto de encontro de um estudo coletivo. Mas também é importante que esse local seja sempre atualizado com multiplicidade de títulos, não apenas das matérias didáticas, português, matemática, ciências, mas precisa alcançar a literatura, a ficção, outras formas de um universo mais amplo desse conhecimento. E é importante também que tenha um profissional qualificado para cuidar dela, um profissional especializado para cuidar da biblioteca escolar.